Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Como temos nos relacionado com as pessoas? Somos construtores de muros ou de pontes? O Papa Francisco nos diz, apenas os que dialogam podem construir pontes e vínculos. Que possamos ceder todas as nossas atitudes, quer seja no trabalho, na escola e principalmente na família. Deixe o seu like, compartilhe. No Evangelho de Lucas capítulo 5, versículos de 33 a 39, alguns escribas e fariseus se aproximam de Jesus para perguntar, Os discípulos de João e bem como os fariseus, jejuam com frequência e fazem suas orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Para responder a inquietação deles, Jesus lhes diz, Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? E em seguida emenda, Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus é um noivo, Porém, depois da sua morte, em que ele não estará mais com os seus discípulos. E então, eles jejuarão. A segunda razão é mais profunda e apresentada em forma de parábola. Não se usa um pedaço de pano novo para arremendar uma roupa velha. Ao primeiro puxão que se dá, o tecido velho se rasga. Nem se coloca vinho novo em odres velhos. O vinho novo está se fermentando e expandindo. Os odres velhos, que são feitos de pele de cabra, já estão esticados. E por isso, não são flexíveis. Quando o vinho novo se expandir, os odres velhos não poderão mais esticar e estourarão. O resultado é que o vinho se perderá e os odres se destruirão. E conclui. E ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz, o velho é melhor. O vinho velho representa a lei mosaica, prejudicada pelos inúmeros acréscimos legais, acostumados a viver presos a um legalismo, e até mesmo com as consciências escrupulosas, representadas aqui pelo vinho velho, acham difícil mudar para o vinho novo, que Jesus estava oferecendo. A proposta de Jesus é promotora de vida, e vida em abundância. Nossas relações precisam se fundamentar no mandamento novo, que se traduz no amor a Deus e ao próximo. O jejum que somos convidados a praticar na igreja nos coloca num estado de vigilância e expressão de penitência, por causa de nossas fragilidades. Mas o que deixamos de consumir deve se traduzir em gestos de partilha, e socorro aos necessitados. Vamos rezar? Senhor, em todas as nossas missas clamamos, Maranatá, que significa vem logo o Senhor Jesus. Esperamos a vossa volta, numa atitude vigilante, com orações, jejuns e atos de amor, mas com os olhos e o coração voltado para a vida. Dê-nos que quando consagramos o nosso dia a vós, todas as nossas experiências, alegres ou tristes, se transformem em oração e sacrifício de amor. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.